Os antigos romanos são considerados modelos para muitos elementos da civilização humana, que prevaleceram até os tempos modernos. No entanto, há certas coisas sobre a civilização romana que devemos agradecer por se tornar uma coisa do passado. Olá, viagentes da história! No vídeo de hoje vamos te contar sobre as coisas assustadoras que eram normais na Roma Antiga. Tá curioso pra saber quais são? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! As festas sem fim eram nojentas! Os gregos não eram os únicos festeiros do círculo europeu nos tempos antigos. A população mais rica de Roma também gostava de festejar e eles festejavam muito! Seus banquetes eram luxuosos, duradouros e extremamente ridículos. Os romanos ricos consumiam comida, como drogas, nessas festas e a comida não era normal. A comida era feita de animais exóticos, pássaros e peixes, e quanto mais exóticos animais, mais a festa seria considerada um sucesso pelos convidados. Aves como fazão e tordo, ostras cruas, lagosta, marisco, veado, javali e pavões eram comuns em um banquete rico. Alimentos proibidos pelas leis santuárias, como os mamilos de porcas gordas, eram consumidos nas festas mais exclusivas, equivalentes às modernas casas noturnas VIP. Uma obra literária sobrevivente da Roma Antiga, Apicius, é o relato de receitas culinárias que foram inventadas para apaziguar e surpreender os convidados e esses banquetes extravagantes. Mas não era a comida exótica e absurda que era a parte assustadora dessa festa sem fim. A coisa realmente assustadora sobre essas festas eram os convidados e sua gula insaciável. Ao contrário dos tempos modernos, onde comer o mínimo possível é considerado a coisa elegante a se fazer, os romanos gostam de devorar suas porções e de continuar fazendo isso a noite toda. Embora alguns americanos com um balde cheio de asas de frango gostem de rejeitar isso, o fato é que o estômago humano não é um buraco negro que pode devorar tudo que você jogue nele. Então, os romanos tiveram que ser um pouco criativos para festejar e comer até o amanhecer. A ideia esplendidamente nojenta para conseguir isso era simplesmente regugitar a comida depois de consumi-la. Sim, eles iriam vomitar voluntariamente tudo o que comeram alguns minutos atrás e depois continuarão a jantar como se nada tivesse acontecido. Algumas pessoas mantinham tigelas especiais em volta da mesa para coletar a bile, enquanto outras não se importavam e vomitavam no chão e continuavam comendo. Se a Grécia tinha atletas olímpicos, Roma tinha gladiadores. E como os gregos, as mulheres romanas adoravam esfregar células mortas de gladiadores mortos em seus rostos como creme para a pele para atrair homens. Além disso, os romanos estavam a um passo à frente dos gregos, pois também gostavam de beber o sangue de gladiadores mortos na esperança de que curasse epiléticos. Estranhamente, alguns médicos romanos relataram que esse tratamento funcionou. As origens das propriedades sagradas ou apopléticas do sangue de um gladiador morto provavelmente estão nos ritos fúnebres etruscos. A civilização etrusca foi a precursora de Roma, na Itália, que se estabeleceu principalmente em torno da moderna cidade da Toscana. Embora a influência dessa formação religiosa tenha desaparecido durante a República Romana, o uso mágico do sangue dos gladiadores continuou por séculos. Indicações ocasionais nos primeiros livros modernos da medicina, bem como relatos na literatura popular do século XIX e início do século XX, documentam a existência dessa antiga prática mágica até os tempos modernos. Mas agora, à medida que avançamos muito mais em termos médicos e humanos, sabemos que os romanos loucos estavam bebendo o sangue de uma pessoa morta, como um vampiro. Muitos imperadores romanos tinham problemas mentais. Se você acha que beber sangue é a maior loucura romana, espere até ouvir sobre seus governantes. Falando de regentes loucos da Roma Antiga, todo mundo conhece histórias de Nero, cuja obsessão em se tornar um cantor custou centenas de vidas romanas, e de Calígula, que tentou fazer de seu cavalo um senador. Mas a loucura e as doenças mentais eram bastante comuns entre muitos governantes romanos, o que pode fazer você acreditar que a loucura talvez fosse uma das qualificações para se tornar um imperador. Por exemplo, Cômodo, que foi interpretado pelo talentoso Joaquim Fênix no filme Gladiador, realmente gostava de lutar contra gladiadores e tinha a ilusão de que era a reencarnação de Hércules. Caracala era conhecido por seu temperamento explosivo e por ter assassinado seu próprio irmão, Guetta, e seus seguidores, e mais tarde massacrado muitos cidadãos importantes de Alexandria no Egito. Heliogábalo, que se tornou imperador romano pouco depois de Caracala, era o oposto de seu predecessor. O adolescente imperador era conhecido por se prostituir, sacralizar a religião e os deuses romanos e forçar uma virgem vestal a se casar com ele. Seu reinado é conhecido apenas por sua extrema excentricidade, decadência, fanatismo e promiscuidade. A imperatriz Messalina, esposa do imperador Cláudio, estava a um passo à frente de Heliogábalo em questões de promiscuidade e perversão. O casamento de Cláudio e Messalina foi incompatível, pois Cláudio era velho e desinteressado pelos assuntos de família, enquanto Messalina tinha apenas 18 anos. Mas ela foi uma figura importante em Roma. Por ser sobrinha bisneta do primeiro imperador romano, Augusto, ignorada em um casamento que só existia nos papéis, não lhe agradava muito e, quando Cláudio sucedeu a Calígula como imperador, Messalina usou seus novos poderes para se libertar do casamento prisional. Altamente atraente, Messalina era um colírio para os olhos de muitos pretendentes. A repressão de longo prazo tornou sua revolta mais absurda, pois ela acabou levando para a cama mais de 150 amantes. Ela também era conhecida por entrar furtivamente em bordéis à noite e desafiar os profissionais de relações mais bem-sucedidas da cidade em uma guerra de resistência. Está registrado que Messalina conseguiu vencer a melhor profissional de Roma, Sila, agradando a 25 homens em uma noite, enquanto Sila quase desmaiou após seu vigésimo quarto. Mais tarde, enquanto Cláudio estava em Hostia, Messalina fugiu com o senador Caio Cílio e os dois amantes tiveram um casamento extravagante com festa e tudo. Quando os conselheiros de Cláudio souberam disso, ordenaram que ela cometesse suicídio, embora Cláudio fosse bondoso com ela. Os banheiros romanos A Roma Antiga foi o apogeu do encanamento para sua época, mas isso não significa que tudo sobre seus balneários e lavatórios foi auge de saneamento. Como o papel higiênico não existia naquela época, os romanos eram conhecidos por usar uma esponja presa na ponta de um graveto para se limpar após defecar. No entanto, a parte nojenta é que esses bastões eram usados várias vezes por várias pessoas no mesmo dia e dificilmente eram lavados entre um e outro. Mas se você está pensando que compartilhar parasitas era o maior perigo de usar os banheiros romanos, espere até ouvir isso, pois as coisas estão prestes a explodir. Sim, o maior perigo de sentar para fazer cocô na Roma Antiga era rezar para que o banheiro não detonasse. Como o encanamento era bastante preliminar e básico, havia um sério risco de acúmulo de metano sob os produtos, e a pressão poderia explodir a qualquer minuto. Além disso, ter tanta sujeira nesses canos causava muita infestação de pragas nos vasos sanitários. O que significa que também havia uma boa chance de ser mordido por uma criatura raivosa enquanto você defecava. Em vez de encontrar uma solução melhor para o encanamento, os romanos recorreram à magia e à adoração para resolver suas preocupações com os banheiros. Feitiços mágicos para manter os demônios afastados foram lançados nas paredes dos banheiros. Alguns banheiros foram construídos com estátuas de fortuna, a deusa da sorte, dentro deles para proteger os visitantes. Suspeita-se que os romanos também adoravam um certo deus chamado Creptus, que era o deus dos banheiros e da flatulência, para se manterem seguros enquanto faziam o número 2. Existe um deus para banheiros e flatulências? Então, o que você acha? Você se arriscaria a ir a um banheiro na Roma Antiga? Ou você vai segurar por mais alguns milhares de anos para ter o encanamento adequado como temos hoje? Deixa nos comentários! E não esqueça de deixar o seu super like ajuda demais o canal! Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo!